Centenas de pessoas aguardavam desde cedo pelo jovem viziense João Félix. A nova promessa do futebol português é, a partir de agora, embaixador da cidade de Viseu. Porquê que veio cá hoje? Para prestigiar o nosso embaixador. O que é que acha da condecoração que o João Félix vai receber? Eu acho bom ter um embaixador a nível dele, que agora está indo lá para fora para nos representar a nossa cidade. Então porquê que tu estás cá hoje? Eu sou o João Félix. E tu sabes quem é o João Félix? Sim. E o senhor, porquê que veio cá hoje? Porque ele é perante da minha mulher, João Félix. O pai dele é primeiro direito da minha mulher. E o que é que acha desta condecoração que ele vai receber? É muito importante para ele e para nós todos. Para todo o país e é orgulhoso para todos os portugueses. Foi das mãos do presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriquez, que João Félix recebeu o título. A Viseu, pelo carinho que demonstram por mim, desde que estão em casa, aparecem lá para a borda. Desde que andam na rua e pedem uma foto, sempre mostraram um carinho enorme. Agradecer à Câmara Municipal de Viseu, em especial ao senhor presidente. E, pronto, nasci aqui com o Viseu e eu devorei o Viseu para a saída de população. É necessário ser embaixador da sua cidade e estar disponível a dar a cara exatamente pela promoção desta cidade e ser também um exemplo para todos os jovens deste Conselho. Viseu estará sempre associado ao nome de João Félix. Ele acaba por promover com naturalidade a cidade de Viseu e o Conselho de Viseu. Só nestes dias veja-se o que já se falou da cidade. Quanto ao futuro, o pai revelou que este é resultado de grande trabalho. Estes próximas semanas é que se vai pôr tudo no normal, para depois começar a vida normal. Esteve até agora. O sítio é que vai ser diferente. Só isso. Ele chegou aqui pelo trabalho e pela atitude dele e dedicação. E vai-se continuar a ser igual. Estou de casa aos 12 anos e foi obrigado quase a isso. É o sítio dele e também foi obrigado, porque para chegar a estes patamares, só assim. Só não é fácil. Poucas horas depois da homenagem, o Benfica emitiu um comunicado à CMVM a confirmar a proposta do Atlético de Madrid no valor de 126 milhões de euros, batendo assim a cláusula de rescisão do jovem português. PGA Ferreira. Visite-nos em Fornes de Algodres, Penalva do Castelo, Mangualdo e Viseu. Executamos todos os seus projetos, construímos a sua habitação e ajudamos na compra, venda e aluguer de casa. A CIDADE NO BRASIL